Conta-me histórias Conta-me histórias Eu quero andar sempre devagar Até a ti chegar Ninguém é de ninguém Mesmo quando se ama alguém Ninguém é de ninguém Quando a vida nos contém Ninguém é de ninguém Quando dormes a meu lado Ninguém é de ninguém Quando fico acordado Vendo-te dormir Um raio de sol através de um vidro Faz-me por vezes hesitar A vontade de estar contigo No dia Paira do ar Paira do ar Ninguém é de ninguém Mesmo quando se ama alguém Ninguém é de ninguém Quando a vida nos contém Ninguém é de ninguém Quando dormes a meu lado Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Quando fico acordado Vendo-te dormir Vendo-te dormir Vendo-te dormir É de ninguém Alında É de ninguém Quando dormes a meu lado Obrigado.